Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo para o canal falando sobre futebol O Fluminense, ele estava muito nervoso Ele estava muito nervoso nos primeiros 20 minutos E também o primeiro tempo inteiro Daí o jogador do Rila, não sei, alguma coisa assim A gente não entende esses nomes, então me perdoe Ele meio que sofreu uma falta, mas só que o juiz não validou a falta O Fluminense estava nervoso nos primeiros 20 minutos Até no primeiro tempo inteiro Aí complica, né? Porque daí o Fluminense nervoso O time do Rila, Rila, alguma coisa assim Rila, alguma coisa assim Porque a gente não fala essas línguas Então me perdoem, por favor Sofreu um pênalti, só que o juiz não deu Eu ia, se fosse eu, Benjamim Oliveira Feitosa Eu ia dar cartão amarelo para o jogador que fez a falta Que eu acho que era o Ribas, alguma coisa assim É, fez a falta nele Eu ia dar cartão amarelo e ia dar pênalti Se eu fosse o árbitro Eu ia dar muito mais faltas porque eu achei que o juiz não dava muita falta Tipo, teve dois pênaltis Um que o cara do Fluminense puxou ele por trás E um outro que encostou Um outro que encostou Eu ia dar falta Aí no segundo tempo o Fluminense jogou melhor Daí o Marcelo, ele, quer dizer É, a bola foi para um lado, para o outro Daí o Marcelo, ele domina, dribla O cara deu uma caneta da falta Linda, maravilhosa No cara, o cara fez a falta Daí foi pênalti, daí fez gol Daí É, o Rila, o Rila, alguma coisa assim Me perdoem, por favor É, tinha um cara que cruzava muito Jogava muito Tipo, ele cruzou, deixou o cara Do time lá Livrinho para cabecear O Fabio hoje foi um herói Então vamos trocar de assunto O John Kennedy, tipo, ele só jogou uns Trinta, vinte minutos Trinta Daí ele fez um gol Isso que muito jogador do outro time Não conseguiu fazer Se eu pudesse colocar Eu ia colocar esse que cruza Na ponta Eu não sei se ele aponta Mas eu aponto um pouco mais para frente Um pouco mais para o ataque Para ele fazer gol Porque ele quer a cabeça do time Mas daí o John Kennedy Ele fez um gol Daí o juiz deu sete minutos de acréscimo Daí O Flu se classificou Daí eu parei de assistir Porque eu estava torcendo para o Para o Rila, Rila, não sei É Daí eu parei Porque Eu já sabia que o Rila, alguma coisa Ia perder Porque Flu, já dois a zero Só se acontecesse aquele milagre Do milagre Sabe Igual ontem Que tipo Joinville estava ganhando De um a zero Daí quarenta segundos É Fizeram um gol É Quer dizer Vinte e sete segundos Fizeram um gol Para acabar o jogo Daí fizeram um gol Daí só foi Joinville começar Ele tacou uma bola para frente O goleiro pegou Tocou para o cara O cara tocou para ele Daí ele cruzou na área Gol Só se acontecesse isso Mas não aconteceu Então gente Deixa o like Se inscreve no canal